Amanhã de sexta-feira vamos aqui com mais um quadro Panorama noventa e cinco apresenta Checkup no rádio E agora tem a participação do doutor amigo dos animais Robson Góes, médico veterinário, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama noventa e cinco Dr. Robson, bom dia. Bom dia Marcos, bom dia Geraldinho, bom dia ouvintes Um prazer estar aqui mais uma vez Marcos Diarreia em cães e gatos, e aí é preocupante? Veja só Marcos, a diarreia ela é preocupante já que dependendo de qual seja a causa da diarreia Ela pode levar esse animal a óbito, principalmente os filhotes A diarreia ela pode ser crônica, é uma diarreia que você tem já há muito tempo Porque ela vem se alongando aí por dez dias, quinze dias, trinta dias, sessenta dias, noventa dias, até um ano O animal pode ter uma diarreia crônica Como também a diarreia aguda, que surgiu imediatamente de uma hora para outra E que está aí se alongando por um dia, dois dias Então isso aí pode ser caracterizado como uma diarreia aguda A diarreia ela vai se apresentar por uma alteração nas fezes As fezes ela tem de ter uma consistência, uma coloração E na hora que ocorre essa alteração nessas características da fezes As fezes ela aumenta a quantidade, a quantidade de vezes que esse animal está indo defecar Geralmente o animal defeca, dependendo da quantidade de alimento que ele tenha durante o dia Ele vai defecar uma vez, duas vezes, no máximo três vezes durante o dia Já quando o animal está com diarreia, essa alteração das fezes ela pode ser Pela sua consistência, já que as fezes muitas vezes ela fica líquida Ela fica pastosa, ela vai ficar com presença de muco, muitas vezes com presença de sangue Presença de gordura nas fezes E também em quantidade, o animal começa a ter fezes duas vezes, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez vezes Fica muitas vezes até com incontinência com fezes direto saindo pelo ânus Isso daí ele pode ser de várias causas O interessante na diarreia, já que o animal está perdendo ali líquido e eletrólitos O importante é você diagnosticar e você definir qual a causa da diarreia Essa causa ela pode ser diversas Pode ser em virtude de um estresse Por exemplo, o animal, você viajou com o animal ou deixou na casa de alguém O animal com isso começou a apresentar quadros de diarreia, as fezes ficaram pastosas O animal pode apresentar uma diarreia por parasitas intestinais, por exemplo, verminoses, ansilóstimos E outros vermes aí que vão estar associados O animal pode apresentar uma diarreia em virtude de doenças virais Aí mais comum, aqui a gente ter a presença, por exemplo, de parvovirose, coronavirose, sinomose Pode causar os vírus, esses vírus podem causar diarreia Nós podemos ter aí por protozoários Aí temos a giardia Muitos animais em casos de doença do carrapato apresentam diarreia Temos as diarreias de origem bacterianas Infecções por bactéria que podem causar As toxinfecção alimentar O animal comeu, ingeriu algum alimento que seja ali tóxico E que cause um quadro de diarreia Temos aí também a questão de animais que apresentam a diarreia Em virtude da troca alimentar Você trocou o alimento do animal sem fazer a mudança E essa troca da alimentação faz com que o animal apresente esse quadro de diarreia Então as causas são diversas As causas são diversas O importante Aí todo mundo pergunta Ah, meu animal está com diarreia O que devo fazer? Todo mundo sempre pergunta isso Primeira coisa que você tem que fazer é manter a hidratação desse animal Aí você pode manter a hidratação desse animal Repondo líquido e eletrólito Com o soro caseiro Que é o mais prático que você tem em casa Mantê-lo com soro caseiro Até que você tenha condições de levar para um médico veterinário Urgentemente você tem que levar Porque a causa dessas diarreias Elas têm de ser definidas Muitas vezes em filhote Você pode ter um animal Um filhote com a parvovirose Causando diarreia Por uma sinomose Mas também pode ser por um corpo estranho Que o filhote brincando pode ter ingerido Um corpo estranho e está causando uma diarreia Então quando chegar no médico veterinário Ele vai ter de fazer uma boa anamnese Um bom exame clínico Perguntas para exames que sejam hemograma Exames específicos Ultrassonografia Vai depender muito do profissional Para que ele possa chegar a um diagnóstico E possa fazer o tratamento de eleição Que seja medicamentoso Ou que seja cirúrgico Porque muitas vezes Essa diarreia está sendo causada Por exemplo Por um corpo estranho Que seja ele metálico E você diagnosticou através De um raio-x Que seja ele um plástico E você diagnosticou através De uma ultrassonografia E isso daí você vai Com esse exame clínico Com exames laboratoriais Exame de fezes Por exemplo Para detectar Uma presença aí De uma verminose E você faz o tratamento De eleição, Marcos Porque É muita As causas As causas São diversas Que seja alimentar Ou uma causa Que seja Infecciosa Ou de corpo estranho Então Isso daí Muitas vezes o profissional Ele tem de ter Uma boa habilidade Para identificar A causa dessa diarreia Exemplos de Por exemplo Pancreatites crônicas Animais que tem Uma pancreatite crônica E manifesta O sintoma Que ele tem É um sintoma De diarreia Então isso daí Vai depender muito Dos exames laboratoriais Que sejam feitos Para você fechar Um diagnóstico Como é que é Essa questão Do tratamento Da diarreia Em cães e gados Ele é mais Com medicamentos Existem também Por exemplo Algumas coisas Que eu posso fazer Dentro da minha própria casa Que pode auxiliar No tratamento Pode sim Primeira coisa Que você tem De fazer Dentro da sua própria casa Essa diarreia Ela apareceu Subitamente Apareceu Subitamente Ou ele vem Ao longo de dias Com diarreia É uma coisa Que você pode detectar Dentro de casa Forneci soro caseiro Para o meu animal Para repor ali Para ele não desidratar E não perder eletrólitos A diarreia Quando eu forneci O soro caseiro A diarreia Assessou ou não O que foi que aconteceu O que foi que aconteceu Nas últimas 24 horas Se for uma diarreia aguda O que foi que eu dei Ah eu dei um petisco Ah eu dei um Presunto Ah eu dei um queijo Por exemplo Eu dei um queijo O queijo tem gordura É o queijo É um queijo de manteiga Que é o queijo comum Aqui da gente Tem gordura A gordura pode ter causado A diarreia Pode Não é Pelo excesso Além de gordura E causa uma lubrificação Ela não é tão digerida Pelo organismo Então você Eu fiz uma troca brusca De ração Ah faltou ração E eu trouxe uma ração De outro local Uma ração que ele não era Acostumado a dar Então você Essa identificação É fácil Você fazer em casa A primeira providência Que você tem de fazer É hidratar seu animal Se você tiver o soro De reparação Você dá Se não o soro caseiro Reidrate seu animal Mantenha ele Com hidratação E faça a reposição Dos eletrólitos Fez isso daí Procure um médico veterinário Para identificar a causa Se persistir A água de má qualidade Também gera diarreia? Pode causar água De má qualidade Pode causar diarreia Já que tem muitas águas Principalmente águas de poço Que tem muito magnésio E o magnésio Ele é irritante De mucosa intestinal E ele pode causar ali Tem desequilíbrio Desequilíbrio eletrolítico E ele pode causar diarreia Nesse animal Em virtude disso Então Também A transmissão Via água De diversas doenças Que sejam Bactérias Que sejam Doenças Verminóticas Que sejam Giardia Protozoários Isso aí pode também Estar correlacionado A problemas De diarreia Em animais Venculadas Doenças Venculadas Pela água A diarreia Pode matar? Pode sim A diarreia Ela pode matar Dependendo da origem Da causa Da diarreia Que seja Bacteriana Que seja Viral Ou se esse animal Está com infestação Maciça De verminose Ou de giardia Ou se esse animal Em virtude Da diarreia Parou de se alimentar E também Está perdendo Muito líquido Seja ele Líquido Ou eletrólitos Pelas fezes Levando esse animal A desidratação E a óbito Aqui no nosso WhatsApp 992053030 Tem pergunta Doutor Robson Qual é a medicação Que eu possa Combater as pulgas No meu cachorro Pois ele se coça muito Olha O animal Muitas vezes Se coça Não pela pulga Tá Ele se coça Por outro fator A coceira Ela nem sempre Ela está associada A picada De carrapato Picada de pulga Porém Existe em carrapato E em gatos O que a gente chama De DAPP Ou DAPC Dermatite alérgica A picada de pulga Ou de carrapato Tá Que isso daí Sim causa Um prurido excessivo O animal coça bastante Existe hoje Produtos no mercado Aí Que eu posso citar Os nomes Aí por exemplo O Bravecto O Simparic O Credele Né Pra gatos Aí nós vamos ter Também diversos Outros produtos O Bravecto Outros produtos Que também tem O Frontline Que pode ser usado Pra cão e pra gato Que vai ter aí Uma resposta Extremamente satisfatória No combate Seja de carrapatos Ou seja de pulga Tem mais pergunta Doutor Robson Tem uma gatinha De quatro anos Fazem umas duas semanas Que apresentou Um dos olhos Lacrimejando E às vezes aparece Remelando também O que é que pode ser? Isso pode ser Uma obstrução Do canal naso lacrimal Isso pode ser Um conjunto de vidro De origem bacteriana Ou de origem viral Isso aí pode ser Uma úlcera de córnea Então o ideal Olho Marcos É uma coisa interessante Olho ele é Uma estrutura Um órgão Do nosso corpo Que ele tem De ser tratado De forma imediata Muitas vezes Você tem um problema No olho Ah meu animal Tá com o olho fechado Aquilo dali Pode ser tanta coisa Aquilo ali pode ser Uma úlcera de córnea Que tá com a dor Essa úlcera Já pode estar Na última camada Ali Pra romper A camada Do DCM E é interessante Que você procure O quanto antes Já que você pode ter Aí uma perda Do olho Pode ser ali Um corpo estranho Que tá tentando Irritar esse olho Ou perfurando Essa córnea Então tem que você Cuidar o quanto antes Já que o olho É uma estrutura Bastante sensível As suas camadas São muito sensíveis E você pode perder Esse olho Com a ruptura Tem uma pergunta aqui Do nosso ouvinte Que ela quer saber Se faz mal Dar banho Todos os dias No cachorrinho dela Com certeza Essa aí Eu não tenho nem Todo o excesso Ele é prejudicial Principalmente Se for filhote Esse animal O filhote Ele deve ter um banho Aí No máximo Uma vez por semana No máximo Uma vez por semana Igual a Geraldinho É Rapaz Não diga isso Com meu amigo Geraldinho Pior que a gente Confirma A gente confirma Suas coisas Rapaz Você indica A pessoa Mas aí Pega de surpresa Mas isso aí Marcos Uma vez por dia É exagero Em tratamento Em tratamento A gente indica Em tratamento Muitas vezes De pele A gente indica Banhos a cada Três dias Ou a quatro dias Por um determinado Período Depois a gente Estende e volta Para ser uma vez Por semana Nem oito Nem oitenta Por exemplo Todos os dias É exagero E de quanto Em quanto tempo Também Já pode O fato de não dar banho Por exemplo De quinze em quinze dias Uma vez por mês Já traz o prejuízo também É Se você deixar esse animal O gato Não tem problema Inclusive tem umas vertentes Na veterinária Uns defendem que gato Não precisa de banho E outros dizem que gato Pode tomar banho sim Porque o gato Tem o hábito De fazer o banho de língua Ele faz a própria higiene Porém Em cães Aí vai depender muito Se esse animal Se suja Se ele tem acesso A rua Se ele tem acesso A lama Se o pelo dele É um pelo Que necessita De estar sendo escovado Diariamente Que é diferente Você escovar o pelo Do seu animal Diariamente É salutar Porque você vai tirando Aqueles pelos Que caíram Que vão ficando Enganchados Para evitar nó Né Mas Você tem que ter A característica De ver se o seu animal Já que você não quer Que dá banho nele Que ele tome banho Pelo menos Uma vez por mês Uma vez a cada 15 dias O ideal É que esse animal Tome banho Em torno de Um a cada Oito dias Ou no máximo A cada 15 dias E tem que proteger Algumas partes do corpo Do cachorro Por exemplo Eu oriento Que você proteja As orelhas O ouvido Para evitar Que durante o banho Você cause Água dentro do ouvido E consequentemente Causa um otite Nesse animal Agora Se você Também não tem O hábito De dar o banho Ter cuidado Para não estar caindo Xampu nos olhos Desse animal Que pode causar Uma conjuntivite Isso daí São os cuidados Básicos Que você tem de ter O ouvido Nos Estados Unidos Que para você Importar Isso não funciona Não Pessoal Catarata Existe cirurgia Então você trata Com remoção Dessa lente E reposição Dessa lente Hoje existe Inclusive no estado Do Rio Grande do Norte Em Natal Colegas nossos Oftalmologistas Médicos veterinários Que fazem sim As cirurgias De catarata A catarata Pode seguir o animal? Ele fica A catarata Depende da catarata A catarata Ela vai ter bastante Causas Pode ter causas Em virtude Da luminosidade Causas em virtude De diabetes Aí vai depender Da causa Vai depender também Do grau Dessa catarata Que esse animal Vai estar Se ela é cirurgiável Ou não E isso daí Quem vai definir Vai ser o oftalmologista Médico veterinário E no caso Existe a garantia De que toda cirurgia De catarata Pode reverter O problema Do cachorro Ou não? Na verdade A catarata Quando você faz A remoção E a substituição Você resolve o problema Porque você tirou A lente que estava Opaca E você colocou Uma lente nova Em animais Existe A remissão Da catarata Normalmente Certo? Agora nem todo animal Vai fazer remissão Outra pergunta Joana Dark Pergunta Se é fácil Criar galinha Dentro da própria casa Acho que é desse No muro da casa dela Olha Eu já criei Quando era menino Eu criei Quando era menino Eu criei bastante Até minha cachorra Se soltou E fez um estrago Grande lá No muro Mas Você tem de ter Também A questão de convivência Social Marcos Veja só Você tem de ver Se esses galos Ou essas galinhas Não vão estar Incomodando o seu vizinho Cantando de 3 horas da manhã 4 horas da manhã O que pode acontecer Ah, com certeza Começam a cantar 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 Que é o despertar do galo Despertar das galinhas E isso pode causar Um desconforto E um problema Para o seu vizinho A sua vizinhança Não conseguir dormir Porque 3 horas da manhã Seu galo Começa com o despertador Cantando E a gente também Tem de ver A questão de convivência social Então isso aí Eu não vejo problema nenhum Em você Criar um animal Uma galinha No muro da sua casa Mas o local é o local ideal ou não? O local ideal Não existe legislação Própria Para você combater A criação De galinha Que não seja De característica industrial Comercial Dentro do domicílio Não tem nada que impeça Agora Se estiver causando problema A legislação Ela é bem clara O seu direito Começa quando o meu Termina O meu termina Quando o seu Começa E aí por diante Se estiver causando Um problema social Aí vai Vai para enquadrar Na legislação Da vigilância sanitária E do centro de controle De zoonose Tem mais perguntas? Bom dia Bom dia Marcos Bom dia Doutor Eu queria perguntar Faz uns 15 dias Que eu dei Criar dela A minha cachorra Elas estavam Assim Tipo Tudo Aí estava tudo Normal De sábado Eu dei um banho Nela E de lá para cá Elas estão passando Muito Será que pode ter sido Assim Era uma alergia Ao shampoo Ou a água Que eu moro Na zona rural E está com água nova Aí está Porque elas estão Se passando Bastante Mas eu já mei Não tem pulga Não tem carrapato Eu fico pensando Será que pode ter sido Assim Tipo alergia Ao shampoo Ou a água E aí Será que pode ser? Pode ter sido Alergia ao shampoo Pode ter sido Alergia à água Se essas águas novas Que a gente chama É água que está Vindo concentrada Com diversas plantas Ali entrando Em estado De decomposição Mas também Possa ser Que Existam Ninfas Que estejam Pulando No seu animal Que são ninfas São os ovos Dos carrapatos Que nasceram E elas Pulam para o animal Para poder se alimentar De sangue E fazer as mudas Tá? Aí Nesse período Ela pica O animal Para poder se alimentar E vão morrer Impregnada Com o produto Que você deu Mas nesse ato Dela pular no animal E picar Ela pode causar Um processo alérgico Aí Esse animal Tá com alergia A picada Dessas pulgas Ou dessas ninfas E consequentemente Causando aí Esse processo irritativo Na pele Tem mais perguntas Bom dia Macudiantas Bom dia Meu patrão Bom dia Doutor Robson Doutor Robson O meu cachorrinho Aqui Cachorrinho da minha menina O Pinchão Daquele caso Ele não gosta muito De tomar banhão Ele tem um trauma Danado de tomar banho Quando vai dar banho Ele fica querendo morder Tem alguma fórmula Alguma coisa Que eu possa fazer Que ele Perca esse medo De tomar banho Inclusive Minha menina Viva dizendo Parece que esse cachorro Puxou a Pinchão Que não gostou de tomar banho Mas rapaz É danado O negócio desse Viu? Apareceu mais um Companheiro Mas foi o companheiro De Geraldinho Mas veja só Mas Geraldinho Estava me confidenciando Aqui Quando é banho morno Ele não tem problema De tomar O negócio é banho gelado Então uma das dicas É brincadeira Uma das dicas É você dar banho morno Muitas vezes o animal Não gosta de tomar banho Porque a água está fria Está gelada Se você conseguir Dar um banho morno Isso aí também serve Para gatos O gato ele gosta Bastante de tomar banho morno Banho gelado não Então se você Dar um banho morno No animal Ele começa a ter Um carinho Maior De estar Tentando tomar banho E você ter o cuidado De colocar algodão Na orelha Muitas vezes Se está querendo morder Bota uma mordaçazinha Para que evite Um acidente Mas o banho Sempre é salutar Olha Doutor Robson Góes Ele é médico veterinário Na clínica Veteripete Na rua Augusto Monteiro 569 No centro de Caicó Telefone 3421 1263 Você pode seguir Inclusive aí A Veteripete No Instagram Arroba Veteripete Tem novidades Tem dicas de saúde Tem vídeos Então você siga aí A Veteripete No Instagram Arroba Veteripete E você vai ficar Muito bem informada Doutor Robson É Marcos Agradecer as pessoas Que estão seguindo a gente Nos seguindo na página No Instagram Arroba Veteripete A gente está trazendo Sempre essas As dicas Tirando dúvidas E trazendo informação Diário Semanal Marcos Só uma brincadeira Que ao chegar aqui Eu disse Hoje quase que eu não conheço O Marcos Porque hoje Primeiro dia sem máscara Graças a Deus Que bom As máscaras As coisas estão voltando Normal Então hoje eu brinquei Rapaz quase não Lhe conhecia mais Porque hoje nós estamos Aqui sem máscara Nós retiramos as máscaras Quarta Não foi Gerardinho? Acho que foi Gerardinho Eu estou me sentindo Hoje sem alguma parte Do corpo É Eu tinha ficado quase incorporada Então isso aí É muito bom Significa dizer Que estamos voltando À normalidade Porém com cuidado Para que não ocorra Um incidente Ou um acidente maior Oito horas Quatro minutos A gente volta já já Com mais informações Aqui no nosso programa Vamos para um rápido